Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jokibai E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar um cabelo e um chapéu, tá bom? Bom, é lá no mapa do Lifetopia, pessoal, e são dois limiteds, na verdade no mapa tem três limiteds, tá? Mas eu acho que o terceiro ele é um pouco mais difícil de pegar E eu vou mostrar pra vocês como pegar o cabelo e o chapéu, beleza? Então, se você ainda não for inscrito no canal, ajuda a gente a bater aí 50 mil inscritos até o final do ano Se inscrevendo e ativando o sininho de notificações, beleza? E não esqueça, o teu like é muito importante pro canal, então bora lá pro vídeo Bom galera, o mapa que nós vamos é esse do Lifetopia, tá? É bem conhecido de vocês e vocês podem estar criando um servidor privado porque ele é totalmente gratuito, então bora lá Bom galera, a gente entrou aqui no Lifetopia, tá? E o evento, pessoal, ele está acontecendo aqui, ó, nesse Farmers Market, tá galera? Então é só você vir aqui, tá? Seguir por aqui E logo você vai ver a stand ali do Visa, né? Pra você estar interagindo com o NPC pra estar pegando aí a missão, tá pessoal? Eu já farmei aqui um bom tanto, tá galera? Não sou boba nem nada Eu já farmei, estou com 46 moedinhas pra eu estar mostrando aqui, eu pegando o item pra vocês, tá? Bom galera, eu vou mostrar aqui pra vocês É só você clicar pra teleportar lá aqui no level, né? E clicar em sim O cabelo, ele é esse aqui, tá? Ele tem 4.537 ainda de estoque Ele estava com 5.000, tá? E já foram vendidos aí 466, tá? E esse chapéu aqui de palha branco, tá pessoal? Ele tem aqui 9.916, tá? E ele foi vendido 82, tá pessoal? Vou deixar os links aí todos na descrição do vídeo E também fixado aí nos comentários E pra você ir desbloqueando aqui, você basicamente precisa de moedas, tá? Então, pra você desbloquear até aqui mais ou menos, né? Até essa cola, você precisa de 15 moedas E pra você desbloquear até aqui, né? O cabelo e o carro aqui, vocês precisam de 30 moedas, tá pessoal? E como vocês vão estar fazendo isso, galera? Tem esse NPC aqui, esse tiozinho, tá? Então basicamente você vai interagir com ele Ele vai falar algumas coisas aqui pra você, tá? E assim que ele terminar, você clica aqui em Jogue minijogos, beleza? E aqui vai aparecer alguns minijogos pra você, tá? No caso aqui tem 4 disponível E eu só tenho um pra fazer agora Porque eu já fiz os outros, tá? Então esse daqui, galera, basicamente É um de que você precisa responder aí Umas perguntas de cartão de crédito muito chato, né? Então aqui, ó, tem o tempo e a pergunta tá aqui Como funcionam os cartões de crédito, tá? Você está pagando antecipadamente Você está pagando quando faz compras Você nunca precisa pagar Você está pagando mais tarde E você pode pagar, escolher quando pagar, né? Então eu vou nesse aqui, galera Porque errei Era aquele outro lá Bom, aqui eu ganhei uma moedinha Se você for acertando todas aí, galera Você vai estar pegando 5 moedas, tá? Quando você vier aqui Interagir com ele de novo pra pegar a missão Três disponíveis, tá? Por dia Eu achei engraçado que Quando eu estava aqui jogando, né? Eu joguei Consegui farmar bem rápido Porque ele liberou muito rápido aqui pra mim E está pegando as missões novamente, tá? Mas esse daqui você vai ter que encontrar algumas coisas aqui Pra esse rapaz aqui Aqui você vai ter que estar subindo a torre, tá? Em direção aos negocinhos aqui, né? Que tem ali pra você não cair E o outro ali, galera É um que você vai ter tipo um mini-ob Pra você estar fazendo, tá? Então você vai ter que estar passando aí Mini-ob É um pouquinho chato É um pouquinho difícil Este daqui, tá? Porque você vai ter que estar passando por obstáculos Mas esse daqui é o que te dá mais pontos Ele te dá 10, tá? Bom, então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, galera? Como que eu vou fazer pra pegar o item Basicamente, quando vocês Alcançarem aqui as 15 moedas Vai estar amarelinho aqui pra vocês Pedindo pra vocês upar o level Vocês clicam ali Teleport E vocês vão clicar aqui em level, tá? E ele vai aqui carregar pra você Tá desbloqueando pra você Os itens aqui, beleza? Aí pra você chegar a esses dois itens Que eles vão estar desbloqueados ainda Vocês precisam ter 30 moedas, beleza? Então tá Então o que eu vou pegar agora É o cabelo, tá, galera? Eu não vou pegar o chapéu agora Vou pegar o cabelo Então é só tá clicando aqui em cima Beleza? E vai descer o prompt aqui pra você E você clica em 0 E beleza Sua compra da Beautiful Bride Hair Black Foi bem sucedida E ele já foi lá pro nosso inventário, tá, galera? Então se eu juntar aqui mais alguns pontos Eu consigo estar pegando o chapéu Então eu vou lá mostrar pra vocês Como que é esse cabelo, tá bom? Bom, gente O cabelo é esse daqui, tá? Que nós pegamos lá agora Ele tem um lacinho bem fofinho aqui atrás Beleza? Ele é bem bonitinho Ele é bem fofinho, galera Não é difícil de pegar, tá? A única coisa que é chata São as perguntas do cartão de crédito, tá? Mas vai fazendo os outros Que você vai conseguindo farmar bem rapidinho, tá? Se o teu interesse é só no cabelo Você consegue bem rápido, beleza, pessoal? Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E espero ter ajudado vocês também, tá? E se vocês ainda não forem inscritos no canal Ajuda a gente a bater a meta de 50 mil inscritos Se inscrevendo e ativando o sininho de notificações Porque todos os vídeos postados aqui no canal Vão chegar até vocês, beleza? E o like de vocês é muito importante aqui Pro nosso vídeo também, beleza, pessoal? Então é isso Espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!